Oi, meninas e meninas! Hoje eu vou mostrar aqui o que eu dei pra minha mãe, tá, gente? Esse aqui foi o que eu dei pra minha mãe. É muito bonito, ó, gente. E aqui... Ó. O que que tá achando, mãe? Lindo. Ih, ó, ela achou muito lindo. Ela tem olho assim, ó, gente. E é uma coruja. Dei esse também, ó. Os pilha tão fracos. Eu já vi que tá baixinho, mas ele é alto. Tá uma coruja assim, ó, gente, ó. E esse aqui, ó. Que eu dei pra minha mãe. Que eu tinha ganhado de uma senhora, e eu dei pra ela. E esse eu comprei, tá, gente? E esse também. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, aperte gostei. Se você não gostou, aperte não gostei. Tchau! Tchau!